Muito bem pessoal, depois de uma longa e tenebrosa manhã, porque agora já são 10 horas e 48 minutos, eu consegui abrir aqui o MetaTrader, o MetaTrader, olha eu, estou até falando errado já, o Profit, computador funcionando finalmente, então vou continuar daqui, estou negativo ali, nem sei porquê, estou vendo que tem uma ordem lá para cima ainda, então vamos cancelar aqui e zerar tudo, ah, faltou a senha, muito bem, pronto, agora tudo certo, cancelando tudo, e agora continuar daí, né, fazer o que, tá bom, aguardando aí um momento para entrar, momento esse que pode ser, já coloquei uma ordem lá em cima, pode ser aqui embaixo, tá, pode ser, não sei se será ou não, de qualquer forma, por enquanto é, mas é melhor aguardar, né, vai que aquilo não vira um topo, então eu vou aguardar um pouquinho, tá, vocês já sabem que deve ser por aqui, tá, vou mudar aqui o cursor, pronto, guardando aí. Lembrando a vocês que eu tenho mais dois vídeos gravados aí de hoje, se não me engano são dois ou três, acho que são dois, esse é o terceiro, que eu estou tentando, né, eu vou unir os três aí, tá, quando eu colocar no YouTube, então não estranhe, tá bom, já só estou avisando nesse, que é nesse que eu estou conseguindo falar, né, parece que agora tá, os problemas estão resolvidos, tá. Bom, agora eu vou colocar mesmo aqui, a ordem colocada, e aguardando aí o próximo momento, talvez eu tenha que mudar essa para cá, tá, então já fica pré-avisado, ou avisado, talvez eu tenha que alterar essa ordem aqui para cá. Muito bem, pegou ali para cima, vamos ver até onde vai, né, isso aqui eu não tenho que recalcular ordens não, tá, só aguardar mesmo. Muito bem, então consegui zerar aí a boleta, né, perdi várias entradas boas aí, algumas, né, umas duas ou três, talvez, duas, então estaria com 250 ali, se fosse o caso, né, mas não adianta chorar o leite derramado, o computador faz dessas, vamos aguardando aí, tá, vocês viram que depois que foi e voltou, a linha fica para baixo, né, então percebam que já deu gain, mas é um pouco diferente do que o, do que a sombra, por exemplo, seria uma sombra aqui do gráfico de velas, né, tá, um pouquinho diferente. Provavelmente eu vou deixar essa ordem aqui, se não acontecer nada diferente aqui, né, e aí a gente aguarda também, para ver para onde vai. É até meio perigoso deixar muito justo aqui, eu não vou mexer agora para testar, mas é até meio perigoso, o ideal seria deixar um tique mais para cima, e aqui também. Vamos ver, porque esse aqui vai mudar para cá, já já, né, essa ordem aqui de baixo, tá. Realmente eu estou com muito medo de deixar encostado assim. Vamos ver se dá para ampliar isso para ver melhor. Não é capaz de pegar, né, sobe, desce, sobe, desce, aí a gente vai pagando imposto aí, né. Vamos ver. Imposto, pedagem, né, tanto faz, o termo não importa. Parece que eu não vou poder colocar a clave para ninguém, que isso aqui é capaz de virar para baixo agora, né. Então, permanece aqui mesmo. Bom, agora eu já posso alterar essa ordem aqui para cá, ó. Vou deixar ela ali, pronto. Aguardando. Tudo bem, pessoal, pegou para cima, não tem o que fazer, é aguardar. É o problema de deixar muito rente, né. Pode ser que volte daqui, né, sinta essa resistência aqui anterior e volte a cair. Paciência, vamos ver o que vai acontecer aí. Provavelmente é isso que vai acontecer, né, para lá que está apontando. E eu realmente perdi as gravações. Eu comecei hoje cedo, gravei um pouco, gravei a primeira entrada, gravei a segunda entrada, se não me engano, e aí, que foram exatamente aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Aqui foi uma venda, né. E aqui foi uma compra, olha lá. Tá, eu vendi aqui. Mas não lembro, sei que está marcado aqui. E aqui foi stop, ó. Foi stop. Mas eu perdi a gravação. Então, está aí. Então, começando do zero a zero aí de novo. Então, bola para frente, vamos daqui para frente, né. E a gravação de ontem, eu não sei se eu tenho ainda. A gravação de ontem, eu perdi ontem 1.760. Fui negativo em 1.760. O que não é um grande problema, porque no mês, até o dia 10, eu tinha 9.520. E tomei um stop de 1.760. Fiquei com 7.760, tá. Então, estou positivo no mês ainda aí, bola para frente. E se eu tiver o vídeo de ontem, eu ainda posto aí agora, tá. Só preciso ver se não perdi também, né. Computador, não sei se vocês sabem. Eu consegui gravar, mas perdi as gravações. Dei um problemão aqui. E eu só consegui ligar agora há pouco, tá. Às 10h50 e pouco, se não me engano. Então, é, por aí, foi aqui, né. Foi aqui quando pegou essa ordem. 10h50 e pouco. 49h50, é por aí mesmo. Seguindo. Bom, pegou a ordem, né. Nem eu tinha visto, tá. Estava olhando só aqui, não vi aqui. Agora que eu olhei para a boleta, está essa beleza aí. Vamos seguindo. Lembra que eu falei que era perigoso deixar encostadinho, né. Pois é. Porque aqui não dá para ter a noção exata, né, do pavio da vela, né. Acho que só marca o corpo da vela, pelo que eu estou entendendo aqui, tá. Então, tem que deixar um tique longe aí, né. Pelo menos um. Parece que melhorou um pouquinho para nós ali, né. Aí, assim que eu gosto. Seguindo. Acredito que num gráfico desse, fique mais simples para enxergar aí, né. Para quem não tem experiência, né. Enxergar resistências e suportes, né. Olha aqui, ó. Suporte, suporte, suporte. Depois resistência, resistência. Resistência, por enquanto, né. Depois não. As outras não. Mas, olha aqui. Olha. A linha horizontal aqui, ó. Daqui, no fundo. Esse fundo. E esse fundo. Esse topo com esse topo, ó. Tá vendo? Vai dar uma resistência aqui. Provavelmente, né. Aqui não. Aqui não tinha. Por isso que eu coloquei essa compra aqui. Aí coloquei a venda aqui. O que eu coloquei aqui anteriormente foi compra também. Fazer esse topo aqui. Aqui sim. Tá vendo uma região de... Quem vem de baixo, lá assim, na resistência, né. Aqui superou. Vamos ver se vai superar lá. A casa dos 5580, né. Não sei se dá para ler assim também nesse gráfico. Mas é uma experiência que eu estou fazendo. Reparem o seguinte. Eu não queria poluir o gráfico, mas eu vou poluir. Vai. Reparem o seguinte. Reparem o seguinte. Olha aqui. Suporte. Né. Suporte. Que virou o quê? Resistência. Certo? Suporte. Que virou resistência. E agora rompeu essa resistência. Vamos ver se vai virar suporte ou o que vai acontecer aí, tá. Tá. Como rompeu por pouco, por enquanto, né. Não decolou. E aqui a gente pode marcar até uma outra região de resistência, né. Mais ou menos isso, tá. Vamos ver se vai valer isso aí ou não. Eu aqui ainda não posso pôr ordem, porque ainda não parou, né. Isso aqui pode ainda virar para cima e continuar subindo. Então, tem que aguardar. Tem que deixar retinha, inclinada para baixo aí. E fazer um biquinho para baixo. Aí sim eu coloco a ordem para cima, né. Ordem de compra, né, no caso. Se não, não, tá. Bom, parece que agora vai definir alguma coisa aqui, né. Aguardar mais um momentinho aí para colocar uma ordem aqui, ó. Tá. Tá ali, ó. Ainda não vou deixar a ordem, não, porque pode voltar. Bom, mas estou acompanhando aqui, tá bom. Aguardar aí. A título de curiosidade, eu vou traçar um Fibonacci aqui. Meu Fibonacci está um pouquinho diferente, tá. Então, vocês vão poder enxergar aí direitinho, ó. Reparem que aqui é o 0% e aqui é o 100%, tá. O que está acontecendo aí? Se ele passar daqui para baixo, ele vai buscar 23,6%. Se for para cima, ele vai pegar 23,6%. Se vocês considerem o 100% aqui da frente, tá. E o menos aqui também, tá. Porque ele vai andar 23,6% para pegar o meio gain. Praticamente é isso, né. Não sei se vocês estão entendendo aí. Meu Fibonacci está com outra configuração, tá. Mas é isso. Agora eu vou mostrar traçando a projeção de Fibonacci, que a minha também deve estar diferente. Faz tempo que eu não vejo isso. Olha, eu vou pegar daqui. Eu estou puxando para cá, para não ficar muito em cima ali, né. Mas olha lá, está bem ali. Até aqui, esse topinho. E vem aqui embaixo, ó. Olha exatamente onde está o 100%. Está justamente na minha ordem de compra. Ou seja, se ele superar aqui. Olha lá, está vendo, ó. O 100% está aparecendo ali. Superando aqui, eu pus minha ordem um tique para cima. Superando ali, provável que vem aqui, né. E superando aqui, ó. O 0%, né. Que aí teria que traçar diferente. Mas dá para entender, ó. O 0% pega a minha ordem e vem pegar o meu gain aqui. Interessante, né. Vamos ver se vai, né. Vamos ver se vai e já muda também essa ordem aqui de baixo para cá. Bom, estava querendo ir, mas parece que desistiu, né. Um, fiquinho. Um, fiquinho. Um, fiquinho. Um, fiquinho, né. Um, fiquinho. Oi, Abdul-Hardim. Um, fiquinho. Um, fiquinho. Uh, fiquinho aqui. Um, fiquinho. Um, fiquinho. Um, fiquinho. Bom, foi Agora eu vou passar essa ordem aqui Pra aqui embaixo Pra cá, ó Tá? E aguardar Acho que o stop aqui ficou pra baixo dela, né? Paciência, vai dar tudo certo aí Por este gráfico Não tem resistência A não ser lá em cima, né? Mas tá numa zona de resistência e suporte Por aqui, né? Vai, volta, vai Pode voltar aí, vamos ver Por ser pra dar certo Já tô na compra Agora tem que ficar É, parece que Que eu não tô entendendo, gente Eu tinha uma ordem de venda ali, né? Bom, tô vendido em 5 Mas cadê a minha stop? Tem que ser aqui, ó Nos 5,64,50 Tem que puxar na mão, né? 5,64,50 Aqui, ó Aí, tá? Lembra que eu tava com a ordem de venda Bem pertinho aqui também? Stop? Pegou o stop, pegou a ordem de venda E sumiu minha Meu take profit E sumiu também o meu stop loss, né? Isso que é pior Agora que eu tô vendo lá em cima Tá pra lá Aqui, ó Pronto Aguardando aí Se não funcionar agora Se tomar mais um stop Eu vou deixar esse setup de lado Tá? E vou partir pra outro, tá? Porque cheia de stop Tudo bem Tá numa Uma região que Meio de lateralização aqui, né? O preço também não tá ajudando, né? Doleitinha Não quer colaborar hoje Mas paciência É o que eu vou fazer Tá bem demorado mesmo, né? Tá bem demorado Muito bem Vamos ver Cancelar aquela ordem que sobrou lá em cima E vamos ver se eu mudo a estratégia aí, tá? Tá Muito bem Agora eu tô na dúvida Se eu venho pra essa aqui Que Desde o começo do dia Vamos lá Desde o começo do dia Teria me dado uma entrada boa Mais uma entrada boa Três entradas, tá? Três entradas boas até agora Vamos aguardar um pouquinho E fazer uma tentativa, né? Então quando essa linha branca sair Das duas linhas Que vocês estão vendo aí Fúcsia e azul claro E o preço vier a tocar na linha de baixo Na linha azul É uma compra E do contrário também é verdadeiro Quando ela sair daqui de dentro E o preço subir e vier a tocar na linha roxinha aí É uma Perdão Um stop médio Não tá longo, tá? Expliquei outro dia aí Minha boleta Tem aqui Médio, curto e longo Tá? Então eu tô no médio Olha lá Seguindo Olha pessoal Eu tracei duas linhas aqui Essa de cima e essa de baixo Enquanto o preço estiver aqui nesse miolo Vai ser difícil, viu? Vai ter que sair daí pra Pra dar mais oportunidades aí Não que eu não vá fazer nada aqui dentro Mas Tá mais difícil aí Bom pessoal Tá querendo vir pra baixo Se sair da região aqui é melhor Aqui tá cruzando, tá? Eu já posso, inclusive Vocês estão vendo ali Que a linha vermelha Rosa, fúcsia, roxa Como quiserem Já está pra baixo da branca, né? Então eu já posso sim Colocar uma ordem de venda aqui E ir acompanhando Tá? Claro que seria melhor esperar Acabar o cruzamento e tal Tô aguardando aí Muito bem pessoal Eu vou andando com a ordem aqui Conforme isso aqui vai andando Essa roxinha aqui vai andando Eu vou andando também, tá? É uma ordem de venda Tô esperando o preço fazer um pullback aqui E voltar a cair Se é que vai Vamos ver O que não me impede De colocar outras ordens aí, tá? Mas Esse setup Funciona assim Então mais uma vez Vou alterar aqui, ó Já tinha alterado Aí vocês não viram, tá? Mas tô acompanhando aqui então Tá? Bom, agora eu vou então tirar Essa linha que eu coloquei aqui embaixo Pra não atrapalhar E lá de cima O preço andou Então vamos seguindo O preço subiu rapidinho aqui Achei que fosse pegar Mas não pegou por enquanto Então vamos aguardar Tá bem em cima, né? Eu preferiria deixar aqui mesmo Mas aí fica muito longe Aí não pega, né? Vamos ficar aí, tá? Seguindo a estratégia Agora eu percebi que eu estou com o stop médio, né? Eu poderia estar com o stop curto aí, tá? Em vez de 375 Estaria 250, né? Vamos ver Vamos ver Então hoje, obviamente, eu não fiz 500 reais até meio dia Estava com problema no computador Entrei tarde E... Ainda assim consegui fazer o computador Reiniciando várias vezes aqui Consegui com que ele voltasse A funcionar Não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Vai ser aqui Então... Não vou fazer mesmo, né? Eu vou ter que continuar mais um pouco Embora sexta-feira É o pior dia para continuar na parte da tarde Fazer o quê, né? Não sei o que E também estou negativo porque é uma estratégia que eu estava testando Vocês viram aí mais cedo, né? E que não gostei muito, não Então, mudei para essa aqui E... Agora Vamos ver o que vai acontecer Lembrando que ontem, tá? Foi o primeiro dia negativo do mês Dia 11 do 3 Eu perdi 1.760 Também não consegui gravar Perdi a gravação Mas estou avisando aqui E... Mas tudo bem Porque dia 10 ganhei 2.300 Então Também não Não machucou tanto, né? No mês, repito Eu estava com 9.520 E agora estou com 7.760 Menos 100 agora, né? Então não é que eu não queira mostrar o dia que... Acho que no... No Instagram até mostrei Estava mais negativo ainda E eu fui recuperando, né? Mas não deu para... Perdi a gravação aqui Então, infelizmente Foi isso que aconteceu E agora... Mas estou avisando, né? Sai negativo ontem, tá? Aí, vamos ver aqui Onde é que eu vou ter que deixar isso aqui? Se é aqui ou aqui? Está difícil resolver Aqui ele fica abaixo E aqui ele fica certo Fica lá É, deixa ali, né? Mais emoção Menos emoção Mais emoção é aqui, ó Que não tem esse tique aqui, né? Fica um pouquinho antes Então não tem como deixar ali Não tem como deixar Tem que deixar aqui para cima Mas aqui fica muito longe já, né? Agora tudo certo Pronto Resolvido Vamos ver se pega, né? Pegou Agora é aguardar Agora é aguardar Vamos ver se funciona Resolveu mexer o preço aí Um pouco mais agora, né? Estava difícil Bom Eu mostro o resultado já já aí para vocês Bom Está indo contra a posição ali, né? Aguentar a mão aí Como essa média branca aqui entrou Para dentro das outras duas médias Eu poderia zerar a posição aí, tá? Mas eu vou deixar meu stop lá Sou teimoso, né? Vamos ver Vamos ver Tem que ir lá embaixo, né? Tem que descer Tem que descer Começar a subir daqui para cima Pode complicar, né? Vamos ver Entrou uma força compradora forte aqui, né? Bom Forte Forte para o gráfico de um minuto, né? Aqui também Querendo ficar feia a coisa Vamos ver Parece que hoje nada quer funcionar, né? Vou ter que voltar Vou ter que voltar para a minha estratégia Bases For o caso Tá? Tchau 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 Agora vai, né? Agora vai, né? Tem que buscar esses 500 aí Que até meio dia era 500 positivos No meio de uma hora Estou 500 negativo Mas eu vou buscar isso aí Vocês vão ver já já Como é que eu vou pegar isso aí, tá? Aumenta aí Bom, pessoal Se tudo der certo Em alguns segundos Eu recupero esses 500 aí Vamos ver Vamos apostar Vamos apostar Ou não, né? Ou não Vamos lá Vamos ver Aguardando agora, tá? Estou sem para dar tudo certo aí Epa, peraí Tá errado Caraca Pera um pouquinho Tem que mudar aqui Cara É 30 que eu quero 30 Vai, edita Aí Não sei o que aconteceu Que deixei preparado 30 contratos Vou colocar logo 50 Se der tempo agora Só de raiva Não é muita coisa, né? Não vou deixar 50 No que aí complica A entrada, né? Pronto Tá aí Tudo certo Aguardando, tá? Tá Já que o plano A Não deu certo Parti para o plano B Bom, já pegou E já saímos Em alguns contratos Aí, né? Só dois Mas saiu com dois Já Preparar a ordem Saiu com tudo Beleza Já estou positivo Falei que ia entrar No campo positivo Aí Quem duvidou Tá aí, ó Vamos seguindo Sei que ainda não deu, né? Para chegar nos quinhentinhos aí Até uma hora Agora Porque agora já é meio-dia E 44, né? É Vamos ver Quem sabe, né? Eu Acho que não vai dar, não Mas Vamos aguardar Para ver Estou me preparando já Para colocar outras ordens E ver o que vai acontecer, né? De repente Dá mais um pulo desse aí A gente já Bate os quinhentos lá E passa até Diminuir a mão um pouquinho, né? Aguardando E aí 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 E vamos que vamos, hein? Então tá aí, pessoal. Antes da 1 hora da tarde, 12 horas e 49 minutos agora, mesmo tendo começado ruim, porque eu fiquei testando outros setups aí que não funcionaram no dia de hoje. Tá aí, 500 reais, aliás, 625, né? Até a 1 hora, tá? Entre meio-dia e 1 hora. 12 horas e 49 minutos agora. E é isso. Sexta-feira tá de bom tamanho. Por hoje é só. Segunda-feira a gente tá de volta. Um abraço a todos. Bom fim de semana. Cliquem no botão aí do positivo, tá certo? Dá um joinha aí pra mim. Comentem aí, tá bom que vocês me ajudam. Forte abraço. Tchau.